Boa tarde meus amigos do canal Mãos à Horta, eu sou o William e vamos lá para mais um vídeo maravilhoso esse vídeo de hoje vai falar sobre o repolho o que você precisa para plantar o repolho, esse daqui é o repolho roxo da isla semente maravilhosa, plantada praticamente o ano inteiro tá vendo? o repolho ele precisa de um clima mais frio pessoal por isso que preferencialmente você deve plantar ele no comecinho do inverno, entre maio e junho e você vai obter melhores resultados então vamos lá para o nosso plantio o que você vai precisar para estar germinando essa semente da isla primeiramente você vai precisar de uma sementeira aqui é uma sementeira caseira feita com embalagem de ovos tá vendo? aqui essas sementinhas são de pepino já estão bem grandes, estão com 6 dias, cresce bem rápido o pepino é igual feijão, é muito rápido então você vai precisar de uma embalagem você pode usar como essa embalagem de caixa de ovos pode usar a sementeira, você pode usar o saquinho de muda aí vai de você, qualquer embalagem serve para estar germinando essa semente e é uma semente que germina muito fácil tá aqui, já separei duas eu costumo plantar só duas por covinha por quê? porque a semente de repolho ela pega muito fácil ela germina muito fácil então tá aqui, vamos jogar na covinha joguei uma, duas jogou sua sementinha? cobre tá vendo? uma covinha bem rasinha e a rega somente com borrifador por quê com borrifador? para sua semente não cair lá no fundo e não germinar até porque a semente de repolho é bem pequena pessoal, feito isso todos os dias não pode faltar água se faltar água não dá certo coloca num lugar onde pega luz solar não aquela luz forte aquela luz da manhã pode colocar num cantinho da janela tem que pegar luz no mínimo quatro horas aí daquele sol mais fraquinho da manhã feito isso olha só que maravilha em poucos dias você vai ter sua mudinha de repolho isso aqui em torno de vinte dias você já tem essa mudinha aqui tá vendo? aqui eu coloquei ela num saquinho plástico e olha só que maravilha tá vendo como é fácil? é simples pega muito fácil aqui é ela com vinte dias agora aqui ó dá uma olhada essa mudinha já é um pouquinho mais velha tem em torno de quase quarenta dias olha só que maravilha que muda saudável olha só é uma das preferidas dos pulgões também pessoal dos pulgões, das lagartas então tem que ficar bem esperto viu com quarenta dias você tem essa muda e aí dá uma olhada aqui ó um pouquinho mais você vai ter o seu pezinho grande de repolho olha só que maravilha água todos os dias drenagem essencial como a gente já sabe sempre tem que ter drenagem pessoal cascalho bolinhas de argila e olha só que planta maravilhosa olha só cem por cento saudável tá vendo ó cem por cento saudável é isso aí o repolho roxo em vaso tá vendo ó muito bonito né muito bonito e no inverno em torno de cento e trinta dias você vai tá colhendo repolho aqui viu então até que é rápido é muito rápido pra você tá fazendo a colheita desse repolho o solo como sempre ó solo rico em matéria orgânica ó muita folha muita casca de frutas sempre tá adubando aí pelo menos uma vez por mês com adubo orgânico e você vai ter esse resultado aqui ó vou virar ela aqui pra você dar uma olhada tá vendo ó olha só cem por cento sadia ó olha não tem polgão não tem coxonilha não tem lagarta não tem nada olha só que maravilha então é isso aí pessoal esse aqui é o repolho roxo tá vendo da isla muito fácil de ser plantado ó olha só nossas mudinhas e aqui é a sementeira muito fácil né então no inverno em torno de 130 dias você tá colhendo essa maravilha aqui ó então é isso aí pessoal gostou desse vídeo curte se inscreve no nosso canal faz uma visitinha no instagram tem nossa página no facebook e é isso aí mande sua sugestão mande perguntas e é isso aí um abraço e até o próximo vídeo pessoal